Olá Dorameiras e Dorameiros, eu sou Takashi e hoje nós iremos falar um pouco sobre o mercado BL de alguns países e também nós iremos falar sobre algumas notícias do mundo dos BLs. Eu sou a Marissana e eu sou o Jean. E vamos falar agora sobre o mundo do mercado BL e alguns países que estão aí trazendo algumas produções BLs, né? Vamos lá. E a Tailândia, como todos nós já sabemos, é o maior mercado BL até então. Porém, de uns três anos para cá, alguns países começaram a investir mais nesse mercado BL. É o caso das Filipinas, que atualmente ela está fazendo várias produções. O país já produziu alguns BLs antigamente, porém eles começaram a criar essas séries voltadas mais para o público internacional. Então, eles começaram a estudar um pouco sobre o mercado tailandês e assim começaram a investir no mercado mais internacional. E o que vocês estão achando do mercado filipino? Porque até então ele tem uma grande diferença para o mercado tailandês. Assim, né? As Filipinas, elas estão entrando agora no mercado. Então, assim, eles estão fazendo várias produções porque o intuito das Filipinas é popularizar o gênero no país. São produções de baixo orçamento. Então, a gente não pode esperar nada como se fosse uma GMMTV. Até porque lá nas Filipinas, as produções geralmente são produções independentes. Então, não adianta você querer cobrar que eles façam um BL do mesmo nível do que a GMMTV faz. É uma emissora internacional, tem grande poder de distribuição, que tem várias emissoras, né? É uma produtora e emissora. E, além disso, ela tem várias outras emissoras que ela distribui os conteúdos através de idade. Por exemplo, conteúdos que têm cenas, assuntos que são para maiores de idade, elas já colocam para passar em outro canal. Então, assim, as Filipinas primeiro, ela está entrando com essa tática de popularizar o gênero para depois conseguir investimento das grandes emissoras, né? Que é para depois fazer realmente uma grande produção com investimento, com atores famosos. Até então, se a gente contar aí, tem mais de 10 produções que estão acontecendo e que vão acontecer até o mês que vem, que vão estrear das Filipinas, né? Incluindo Game Boys aí, que é o sucesso mundial do momento. A grande surpresa de 2020, que ninguém esperava que um dos melhores BLs de 2020 fosse sair das Filipinas. Pois, e se destacou muito o Game Boys. E você, Mário? O que é que tem a falar sobre... Assim, principalmente você já acompanhou e está acompanhando duas séries filipinas, né? O que é que você está achando, assim, mais ou menos, desse mercado que é bem mais diferenciado do que o tailandês? Ele... Esse mercado filipino, ele pode ter a questão do orçamento, mas eles estão investindo, assim, mais no seu enredo, né? O enredo deles tem uma coisa mais diferenciada para tentar burlar essa questão do baixo orçamento. Eu acho que elas estão mostrando que não precisa ter milhões e milhões de dólares para investir em uma série boa. Uma história boa de assistir, que mostra que ela vai ter começo, meio e fim. Não é aquele negócio que chegou na metade e estão... Que ela devia ter acabado, mas estão enchendo a linguiça. Um roteiro bem produzido, né? Bem feito. Começo, meio e fim. Isso. E... Mas também, assim, um dos mercados que mais me surpreendeu não foi o mercado filipino. Foi Mianmar. Que Mianmar é um país relativamente pequeno e que ele sofreu um grande período de ditadura militar. Que antigamente ele era a antiga Birmânia. E o país, ele possui sérias leis para a comunidade LGBT, como a questão de prisão perpétua e diversos abusos de autoridades em relação a essa comunidade, né? Então, a prisão perpétua lá em Mianmar, que é a antiga Birmânia, ela não acontece de fato. Tipo, ela existe, mas sempre não ocorre. E, porém, ela não é aplicada. E Mianmar, ele só abriu essa questão mais dos BLs no país depois que eles mudaram o nome justamente para Mianmar. Então, os LGBTs, até então, eles começaram a ter uma maior visibilidade. E eles agora já fizeram três séries, até então. Sendo que uma delas foi cancelada devido à pandemia. E as outras duas, elas até então não divulgaram as suas datas de lançamento. A produção deles ainda é muito cautelosa, né? Nesse sentido. Porque eles estão começando agora. O país é um país cheio de imposições, cheio de costumes. Que vai contra o gênero que eles estão trabalhando agora. Então, é meio que compreensível, né? Essa cautela toda. E tem também a questão do orçamento. Um desses BLs de lá conseguiu ser transmitido por uma emissora de TV conhecida de lá, né? Vai ser, tipo assim, é um marco no Mianmar. Esse feito de apresentar o BL para ser transmitido numa emissora que tem grande acesso à população. Eu vou ver se eu assisto esses episódios que já saíram, para ter mais ou menos a noção do que vai ser. É, porque até então eles ainda estão bem tímidos, né? Agora, um caso mais em particular que a gente encontra é o caso do Japão. O Japão, assim, ele é um país mais aberto para essas questões. Ele até foi pioneiro nessa questão dos filmes, das séries, dos animes e mangás BL, que lá eles chamam de Yaoi, né? Mas o país, parece que ele não implaca muitas séries desse gênero. E na época, os tailandeses, quando eles começaram a criar as suas séries, eles se inspiraram muito nos mangás Yaoi, para criar as suas produções. Então, elas sofreram muitas influências do mercado japonês. Tanto que lá eles chamam também as produções BLs de Y, ou Y, né? Eles colocam o Y para representar as séries BLs também. Ou eles botam um BL, ou eles botam um Y para representar. Isso pode ser pela questão da influência da palavra Yaoi. Mas a gente voltando, assim, para o Japão, o país, ele tem uma tradição em fazer séries BLs, em fazer filmes, mas eles nunca conseguem fazer produções muito grandes. Até então, eles até compraram algumas produções tailandesas para transmitir no país, como foi o caso de Together. Assim, no Japão é mais Love Edition de Yaoi, então acho que é por isso que não tem muitas grandes produções bem feitas. Parece aquele negócio cartunesco mais. E na maioria das vezes é só fanservice entre doramas ou anime. Se bem que os tailandeses, eles pegam das novels, né? É, geralmente são novels que são escritas pela plataforma do Wattpad e eles pegam, fazem ali uma mudança, né? Às vezes é uma mudança grande, às vezes não é. Mas voltando aqui para a questão do Japão, o Japão pode não ter muitas séries do gênero Yaoi, mas tem muitos filmes. Hoje mesmo eu assisti um filme que se chama Gohato, né? Que é o título em japonês, mas internacional o título é Tabu. Ele é de 1999 e ele foi apresentado no Festival de Kani. É um filme sobre a época imperial, né? Se trata de uma comunidade de samurais, onde os samurais eram formados e tinha um dos jovens, ele era um dos mais novos que estava estudando para ser samurai e ele era um pouco, ele era andrógeno, né? Ele tinha o rosto bem suave, tinha os traços... E aí acontece que no meio da escola masculina, né? Uma comunidade que só tinha homens, ele se envolveu com alguns samurais. Mas acabou que ele se tornou objeto de desejo de muitos samurais para querer ficar com ele, né? Com esse outro samurais. Então, assim, história bem legal, assim, até para o ano que foi lançado, em 1999, e que se passa numa ideia imperial, né? No caso, até os líderes samurais, lá dessa história do local, se encantavam por ele, pelo jeito dele, né? Pela pessoa dele. É uma história bem legal. Nós vamos agora para o Vietnã, que ele já produzia séries BLs há muito tempo. Porém, eles nunca emplacavam, de fato, com as suas séries. Mas, até então, duas séries que estão no ar, elas estão ganhando uma certa visibilidade dos dorameiros, que é Stage of Love e My Little Sister, que eles trouxeram um pouco do BL e também do GL, que é um gênero pouco utilizado até então. Lembrando que My Little Sister é da mesma produtora que fez... que colocou o Vietnã no mapa dos BLs, né? com o BL My Brother. Inclusive, a gente entrevistou um dos atores principais desse BL vietnamita, My Brother. Se você quiser acompanhar, tem essa entrevista lá no nosso Instagram e tem vídeo sobre esse BL lá no canal. Então, ela está dando continuidade a esse projeto que eles começaram de popularizar também, o Vietnã, no BL. Infelizmente, essa série My Brother não teve continuação. O último episódio, o episódio final, não foi ao ar. Não sabemos o motivo. A produtora também não explicou, muito menos os atores. Mas, a gente espera que agora dê tudo certo. Como Stage of Love está tudo ok. E com My Little Sister também. Eu acho que pode ser também essa questão deles terem cancelado a questão do baixo orçamento, né? Que até então, acho que foi uma das primeiras produções dessa produtora vietnamita. Eu acho que por eles não terem um grande orçamento, eu acho que isso causou um certo probleminha. E você, Mari, você tem alguma, assim, familiaridade com os BLs vietnamitas ou até outras produções vietnamitas? Se você já viu sobre elas? Não muito. Só isso... Se eu ver, eu não estou lembrada de nome, assim, anteriormente. Então, a gente agora está indo num lugar mais obscuro, um lugar que é mais difícil as séries BLs se sustentarem. Pode-se dizer assim, que é o caso da Coreia do Sul e o caso também da China, né? Um dos mercados mais fechados, eu acho que só perde para a China, é a Coreia do Sul. A mídia coreana é muito fechada e tradicional. E muitas vezes o país, ele até vem de uma imagem de um país moderno, de um país jovem, mas por lá as coisas são totalmente diferentes e eles são muito rígidos nos seus costumes com o seu povo. Os webtoons BLs, eles até têm um grande número de pessoas que leem os webtoons BLs. Porém, as séries, as produções BLs de lá, elas até então foram três, as três últimas que lançaram recentemente, elas tiveram seus lançamentos bem tímidos no país. Inclusive, tem uma produtora que foi lançada ano passado, ela só produz, ela é uma produtora que só produz conteúdo BL, né? Eu acho que é até para isso que eles tentam, estão tentando introduzir isso também na cultura, né? Naturalizar como a Tailândia fez, como a Filipina está fazendo. É meio contraditório, né? Mas eu acho que essa questão é mais pela mídia coreana. Eu acho que a mídia coreana, ela boicota muito esse tipo de produção, né? Aí deve ser por isso que muitos não emplacam. Sim, é um país que não produz muito, apesar que os fanciais mais famosos são fanciais BLs. Entendo. Mas eu acho que eles estão caminhando. Começou muito tímido lá, mas assim, internacionalmente, eles estão tendo um destaque. Porque até a estética coreana é totalmente diferente. O pessoal já está mais familiarizado com a estética coreana por conta dos doramas, né? Dos keydramas, que muitos começaram por keydramas e depois migraram para outras produções. É. Nós iremos para dois mercados que são totalmente o oposto. É como se fossem irmãos gêmeos, né? Que é a China e Taiwan. São dois mercados totalmente diferentes. Enquanto Taiwan é um mercado, digamos que, mais aberto para as questões dos BLs, a China, ela é totalmente fechada. A censura, até então, em relação às séries e os seus atores, é muito... pode-se dizer que são rígidas, né? Lá na China, muitos atores não querem trabalhar com os BLs e eles possuem muito medo por serem censurados. Mas as produções e as produtoras estão burlando e dando aquele jeitinho chinês. As produtoras, elas estão lançando filmes e séries em sites internacionais. Isso, de certa forma, faz com que o governo chinês, eles não censurem essas produções, porque foram lançadas em plataformas internacionais. Outra tática que eles estão fazendo, uma outra alternativa que eles estão fazendo, é a questão de um gênero que está surgindo agora. Ele nem é um bromance e nem é um BL. Ele migra entre os dois gêneros. Eles chamam lá de histórias editadas ou adaptadas. Sim, sim. Começando aí por Addicted, né? Que não tem como... Que é o pai dos BLs. Quem diria, né? Que a série mãe dos BLs seria a série chinesa. Olha aí como é que o destino prega essa peça. A mais sofrida, a mais comentada, a mais assistida. Né? E a mais sofrida. É, exato. E vamos para o nosso último mercado, que é o mercado mais jovem, que a gente pode dizer, né? Basicamente por isso. Que é o Camboja. O Camboja, ele anunciou recentemente a sua primeira série BL. Que foi chamada de The Law of Love. E é interessante porque o país, ele é totalmente tolerante culturalmente à comunidade LGBT. Que lá até o governo é totalmente diferente. O governo, ele não aceita, mas a comunidade, a população aceita. É algo bem assim, contraditório. E lá, 55% aprovam o casamento de pessoas do mesmo sexo. Existe até uma cidade que é considerada LGBT. Chamada, deixa eu ver se eu consigo aqui, viu? É, Belkang. Deve ser assim o nome, não sei. Meu, 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 camboja, eu acho que é cambojiano, não sei qual é o idioma deles. Foi bem rasteiro. E o primeiro filme LGBT do país foi lá em 2009. E foi um dos maiores sucessos de bilheteria do país. E ela fez um tremendo sucesso. E depois dela, outras pessoas, outros escritores começaram a incluir o gênero BL e GL nas suas produções. E aí, o que é que vocês acham, assim, dessa série, né? Do camboja, será que ela vai chamar a atenção? Acho que ela já chamou a atenção por ser a primeira, né? Mas vocês acham que ela vai ser tímida? Ou ela vai seguir uma linha mais, tipo, baixo orçamento aos trancos e barrancos? Acho que não sei. Pode ser que ela comece tímida e depois no mesmo dorama já pegue fogo. Eu também, eu não acredito que ela vai ser de baixo orçamento, não. Até porque vai ser uma das primeiras e eu acho que pra dar um impacto, acho que eles vão fazer alguma coisa bem legal, assim, pra ser a primeira do camboja. Pra dar aquela marca, entendeu? E vamos agora para as notícias do mundo dos BLs. Foram divulgadas duas imagens dos atores Shonson Ho e Li Sanjin da série Mr. Heart. O webdrama é produzido pelo mesmo estúdio que produziu Where Your Eyes Linger. Na Inith Days, será produzido pela JTL TV e o Pinoy BL irá abordar sobre os estigmas do HIV nas Filipinas. É escrito e dirigido por Threat Joshua Asuncion e tem como atores principais Ehay Espinosa, como Axel, e Brian Kubalias, como Greg. E no dia 7 de agosto será o dia da estrela da série Filipina Amore. Foi lançado o music video da série Em Mai Lai, uma das primeiras produções de Mianmar com gênero BL. A produção de Still Together está abrindo inscrições para que os fãs participem de cenas da série. Serão selecionados pessoas com idade entre 20 até 28 anos. Still Together será lançado no dia 14 de agosto e contará com 5 episódios. E já tem vídeo na sessão de fotos da série que vai ser lançada no dia 12 de setembro, chamada Oxygen pela Malvin Series. Suk Suk é um filme de Hong Kong lançado em 2019. Conta a história de dois homens de mais idade, casados e que possuem um segredo. São homossexuais. O filme deve estrear nas salas de cinema da Tailândia no dia 23 de julho. Apresentados nove candidatos para atuarem na minissérie Skinship, Touch ou Love & You. Será produzido pela Nine na Production e o resultado sairá no dia 31 de julho. A minissérie é patrocinada pela Asuki Skin Hospital. E foi lançado também o trailer de Pinoy BL, My Day, que terá estreia no dia 8 de agosto. E a produtora da série filipina, Oh My Day, divulgou os pôsteres da série com os atores de Andriã e Chris Niel. A série está prevista para estrear no mês de agosto. Divulgada imagens do workshop do BL, Teddy Bear Miracle. A série conta a história do urso Tauhu, que acaba ganhando vida e se junta com seu dono, o Nat, que irão em busca de sua origem. Porém, eles irão descobrir um passado sombrio da família do seu dono. E já está disponível mais um vídeo dos bastidores do BL My Bromance 2. A série contará com nove episódios e o lançamento está previsto para o final de 2020. O drama é produzido pela Wyo Film Production e estará disponível pela Align TV. O Japão está cada vez mais adquirindo séries BLs tailandesas. Agora, eles irão transmitir as séries Oh Sky no dia 6 de setembro, Dark Blue Keys em outubro e My Engineer em novembro. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Conheça também as nossas outras redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter com o nome Aigodoramas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima. E compartilhem.